Olá, amiguinhos! Vamos conhecer os moradores desta fazenda linda! A Nina vai conhecer a fazenda, companhia do galo Gocoricó. A Nina vai conhecer a fazenda, galopando com cavalo Pocotó, 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 Pocotó. Com cavalo Pocotó, um pouco na lama, todo bacana, um sapiú fazendo glu-glu-glu, a paquinha leiteira, só de bobeira, macaquinho no galho, com rabo enrolado. A Nina vai conhecer a fazenda, companhia do galo Gocoricó. A Nina vai conhecer a fazenda, galopando com cavalo Pocotó, 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 Pocot A Nina vai conhecer a fazenda Galopando com o cavalo Pocotó, 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 pocotó Com o cavalo, pocotó, 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 pocotó Com o cavalo, pocotó O puta lama, todo bacana O seu peru fazendo glu-glu-glu A paquinha leiteira, só de bobeira Macaquinho no galho com rabo enrolado